Olá, que a paz e a graça de Jesus Cristo esteja em nossos corações. Hoje nós iremos para o quarto tópico do estudo da nossa lição, que diz assim, inspiração direcionada. Além de enfraquecer e sabotar a autoridade das escrituras sagradas, qual é o foco crescente do sinistro ataque de Satanás? Nós vimos aqui que o ataque dele crescente é contra os que guardam os mandamentos de Jesus, é contra os testemunhos de Jesus. Diz aqui, E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Está em Apocalipse 12, 17. Em Apocalipse 19, 10, diz assim, Eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me, olha, não faça tal. Sou teu conservo e de teus irmãos. Que tem o testemunho de Jesus, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, o plano de Satanás hoje que ele está atacando é que nós percamos a fé nos testemunhos de Jesus e no espírito de profecia. É plano de Satanás enfraquecer a fé do povo de Deus nos testemunhos. Em seguida, surge a descrença em relação aos pontos vitais de nossa fé, os pilares da nossa posição. Logo depois vem a dúvida quanto à veracidade das escrituras. Por último, vem a descida rumo à perdição, quando o testemunho nos quais outrora se acreditava são postos em dúvidas e abandonados. Satanás sabe que os inludidos não vão parar por aí. Por isso, ele redobra os esforços até levar essas pessoas à rebelião aberta, que se torna incurável e termina em destruição. Então, esse é o plano dele. O último engano de Satanás será neutralizar os testemunhos dos espíritos de Deus. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Está em Provérbios 29 e 18. Satanás trabalha astutamente por várias maneiras e através de diferentes instrumentos. Ele trará falsas visões para enganar e misturar o falso com o verdadeiro. E isso deixará as pessoas tão aborrecidas que daí em diante verão tudo o que leva o nome de visão como um tipo de fanatismo. Entretanto, ao compararem o falso com o verdadeiro, as almas honestas conseguirão perceber a diferença. Então, hoje em dia tem muitas visões falsas, há muitos enganos, há muitos enganos por aí. E assim, as pessoas ficam muito revoltadas com tudo isso e passam a descreer das visões verdadeiras, das profecias que Deus deixou nos testemunhos de Jesus. Então, nós precisamos ter muito cuidado. Questão B. O que acontece quando os que se dizem crentes na mensagem do terceiro anjo começam a duvidar dos testemunhos? E por que fazem isso? O que acontece? Fala aqui que ao duvidar dos testemunhos, também começarão a duvidar das escrituras sagradas. Diz assim em João 3, 19 e 20. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todos aqueles que fazem o mal, odeiam a luz e não vêm para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então, por que fazem isso? Porque as suas obras são más e porque eles não querem ser reprovados. Os testemunhos trazem o selo de Deus ou de Satanás. Uma árvore boa não pode produzir frutos ruins, nem uma árvore ruim pode produzir frutos bons. Pelos seus frutos os conhecereis. Deus é quem diz isso, quem treme perante sua palavra. Então, que nós possamos a cada dia nos firmar, na verdade, nos testemunhos, no Espírito de Deus. E que possamos nos manter firmes até o fim. Amanhã veremos novamente. Até mais.